A escola municipal Orival Carneiro Martins fica no bairro de Olarias e tem 286 alunos. O cartão de débito nas mãos da diretora é uma novidade que veio para substituir os pagamentos de despesas não contínuas que antes eram feitos com cheques. Ele veio para facilitar, para agilizar os pagamentos, uma vez que antigamente no programa a gente usava o talão de cheque. E o talão de cheque tem uma série de itens que teriam que ser observados, assinatura de duas pessoas, porque a presidente da PM também teria que assinar, carimbo. E também aquela expectativa do que recebe o cheque fizesse o depósito rápido para a nossa prestação de contas sair como deveria ser legalmente. O cartão foi entregue a 143 diretoras de escolas e semeis que fazem parte da rede municipal de ensino. Medida tomada em cumprimento à legislação municipal e federal, que regulamenta o uso de recursos diretamente pelas escolas. As escolas já recebiam recursos em outro tipo de programa, que era o programa pró-educação. Com o cartão corporativo nós estamos trabalhando numa perspectiva para atender uma lei maior, que ela veio do marco regulatório. Então, nessa lei maior, exige que a secretaria não transfira para as escolas despesas, aquisição de despesas contínuas. Então, as escolas recebem o cartão corporativo para elas atender as pequenas demandas que surgem no cotidiano da instituição e que a secretaria teria menos agilidade para atender. O valor disponibilizado pelo fundo rotativo é limitado a 6 mil reais por mês e depende do número de alunos de cada instituição. 10 reais por aluno. Então, no caso, a nossa escola, que tem 286 alunos, ela receberá, com estatística sempre do mês anterior, 2.860 reais. Além de mais agilidade, a novidade representa ainda mais transparência no uso dos recursos públicos. Ele agiliza mais o diretor da escola. A secretaria de educação também tem um controle mais em tempo real do cartão. Porque, à medida que retira o dinheiro, a secretaria de educação já tem a indicação onde gastou e com o que comprou. São 10 reais o valor per capita aluno e não ultrapassa 6 mil reais cada instituição.